Vem que a festa vai começar E quem quiser pode... Vem que a festa vai começar Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Não saiu tchá Porque tu limpa Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchú Agora tem um amigo meu Tem um amigo meu Que fez com o Santana que na hora dessa música Vem que ele fala assim Eu quero tchá Eu quero tchá Aí se joga todo Agora você já viu Soró Dançando essa música Veja viu Aí Soró Essa é a letra que você sabe O que é por causa minha velha Eu quero tchá Então faça um som aí O maior saxofonista da rainha Esse rapaz Olha o som O que é por causa minha velha Eu quero tchá 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 Carro parado, roubando e pegado Cuidado, cuidado, guardando os assados Carro parado, com o mundo passado Cuidado, cuidado, guardando os assados Carro parado, com o vivo e o assado Cuidado, 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 guardando os assados Esses caras me vendem, tá de ruim, tá de ruim É cada música que esses caras me vendem, talvez é Você tem que tocar a música com o papel disfarçado Que onda, viu? Olha, eu quero fazer homenagem ao meu amigo Alfredo É uma figura de velhas micaretas, né Alfredo? Eu vou cantar uma música aqui Estou fazendo 20 anos nessa micareta Desde 93 que eu faço, na século de índios E eu vou cantar algumas músicas aqui Sem sair mesmo aqui A galera vai atrás de mim aqui Enquanto eu vou fazer Eu vou cantar algumas músicas aqui É hoje o dia मIPERI Atraia no dar, com o carol apagado E o abandonado, em a vida alcançado É igual em luz, que tudo rola Feria e esperança aí, se tu vem te fofo de passar Essa fez muito sucesso aqui na Avenida Nasceu no espaço Tudo começou Nasceu no Rio Vargas Na Internação O destino te mandou digno A liberdade O coração ficou Com os sais de nós dois Como ferida vem a mão Como tatuagem Corrida E uma energia O dia da menina É o dia da menina É o dia da menina É o dia da menina Tem desconto É o dia da menina A energia do dia Segura aí, música de homenagem a Chico Onísio, com a composição de Suzeire Galeão, interpretada por uma unidade. Se quiser ouvir no YouTube, as minhas caras de Chico. Sim. Chico velho, Chico rosto, Chico preto, Chico branco, Chico magro, Chico gordo, Chico mau e Chico santo. Chico sério e palhaço, Chico pobre, Chico rico, Chico pai, Chico filho, Chico santo, Chico é riso. Quem não conhece a escolinha do Chico, é a honra que se lembra. Quem não conhece a escolinha do Chico, é a honra que se lembra. Vem que a festa vai começar, e quem quiser pode chegar.